Salve, salve aí galera do canal Ryze Gamer, beleza? Boa noite aí pessoal, nós estamos aqui com um box Vocês estão ligados aí que eu peguei uma button box lá com o Zentorius, né? Lá do canal Zentorius Games, Zentorius Drive Ele faz button box aí, né? Por encomenda aí, caso você precisar, você pode estar chamando ele lá no Facebook Ou no WhatsApp, ou no canal dele do YouTube aí, eu vou estar deixando os links aí na descrição desse vídeo, tá ok? Vamos abrir aqui então, aqui a gente estava esperando aí, já tinha quase um ano, né? Eu estava esperando para estar comprando essa button box com ele aí Porque isso aqui ajuda demais aí, para quem gosta de jogar o Eurotruck aí e outros games, né? Que dá para você configurar botões aí, ó, bem embalado aí, ó Vamos tirar aqui os confetes de espuma que ele colocou, né? Ele falou para mim tirar com cuidado, porque tem mais coisas aqui junto, não tem só a button box, não Ele manda a button box, ele manda aí alguns cabos e também manda a presilha, né? Caso a gente queira prender em uma mesa e tal Vamos tirar aqui, tirar o cabo aqui Aí vem o cabo USB aqui, ó, né? Cabo USB padrão, cabo USB com a qualidade boa, tem o filtro, né? Vou mostrar aqui para vocês É aquele cabo USB básico mesmo ali que você usa para impressora A galera que manja das impressoras aí, tá ligado? Cabo USB E ele vem também com o filtro, então o cabo com a qualidade bacana Tá ali Vamos tirar aqui agora a button box Ó, ele colocou os botãozinhos verdes, hein? Já vi ali? Top Sai Aqui está a button box, né? Botãozinho verde aqui Ele colocou verde, preto e vermelho Né? Eu nem falei com ele as cores que eu queria Mas ele já manjou que eu gosto de um verde Bacana a qualidade aqui, mano Aqui atrás tem um local para você ligar o cabo Os prafus em cromado Bem fixado aqui a USB Cara, muito top, hein? Foda bagarai, ó Aí, ó Agora vamos colocar ela aqui Deixa eu segurar ela aqui embaixo do braço Eu disse que tinha outras coisas aqui Para mim, não Estou nem tomar cuidado Então aqui, ó A presilha que eu falei com vocês Que ele mandou também Isso aqui é para fixar ela na mesa Caso eu queira E aqui tem a chave Porque essa chave você pode usar ela como ignição Tá vendo aqui, ó Tem aqui o local para você colocar a chave Então no caso a parte elétrica do caminhão Eu posso ligar aqui Eu posso optar aqui E eu ponho esse botão aqui para acionar o motor Então a parte elétrica agora eu ligo aqui E aqui a gente vai estar acionando a partida Os outros botões eu posso configurar da forma que eu quiser Eu já providenciei já uns adesivos Eu tenho uns adesivos aqui que eu já tinha feito há um tempo atrás Esses adesivos eu vou estar utilizando eles para colocar cada marcação Que eu for selecionar aqui para o botão box Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ele falou para mim não jogar sem olhar direito Cara, muito bem embalada Envejei dos cotonetes de isopor É só isso mesmo Isso aqui não vai dar para o Heitor brincar Não, não vou não Porque se não ele vai comer isso aqui vai dar merda Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Quem está gravando o vídeo aqui para a minha patroa Aproveitar e dar um up no setup aqui para vocês Deixa eu dar uma mostrada aí como é que está A galera sempre pede para ver Ali está o nosso hook Ali está o gabinete, está o CPU aí O câmbio, né? Que eu peguei lá com o Giovanni e mandou para mim Um câmbio aí que é feito pelo Jafolog Vou estar deixando aí na descrição da live O contato do Jafolog aí para vocês A câmera, esperar a câmera focar aqui Aí está o restante do setup Eu tirei o monitor galera Porque o adaptador que eu estava usando deu problema Então está aí o monitorzinho ali Minha caixinha de som lá no canto Aquele canto de novo não sabe, não está meio zoado Mas está aqui, né? A button box aí O Jantores mandou para nós Agradecer mais uma vez Chegou super rápido aí Acho que não deu nem uma semana Menos de uma semana chegou Agora bora colocar no jogo Bora testar e bora curtir É isso aí, valeu Rezegamer, tamo junto Fui, valeu, valeu